Na última reunião, o presidente da Câmara de Vereadores, José Guedes, anunciou os nomes dos vereadores que irão compor a CPI para investigar o possível desvio de 30 milhões de reais da Prefeitura de Nova Lima. A comissão parlamentar de inquérito ficou composta da seguinte forma. Sub-relator Alessandro Coxinha, do PRTB. Relator, Lacy Campos, do PSL. E o vereador André Vieira, do PRB, presidirá a CPI. De acordo com o André, para provar a lisura dos trabalhos a serem desenvolvidos, todas as ações da comissão serão divulgadas amplamente para a população. A partir de amanhã, nós vamos estar reunindo o corpo jurídico da casa, juntamente com a comissão, e analisando qual vai ser o nosso sistema de trabalho. Lembrando que nós, a primeira providência, tem que ser buscar as informações oficiais. Porque o que se tem até então são notícias que foram circuladas na imprensa. Se já está investigado pelo Ministério Público, acredita-se que muita coisa ali já está concretizada. Mas, independente disso, nós vamos analisando os documentos, vamos chamar as pessoas envolvidas a prestarem depoimento aqui na casa. Qualquer pessoa que for solicitada que venha aqui prestar esclarecimento, nós pretendemos fazer isso aqui em plenário, aberto ao público, inclusive com cobertura da banqueta, para que seja o mais transparente possível. A transparência é fundamental nessas questões. A nossa intenção é que a população acompanhe passo a passo as investigações. O vereador Alessandro Coxinha ficou lisonjeado pela escolha de seu nome para compor a comissão. Tenho que agradecer muito ao presidente José Geraldo Guedes por acreditar em mim como vereador e também acreditar no meu partido, PRTB, com certeza. E irei representar o povo novo-alimense dentro do legislativo com muita afinco, certo? Mas, no momento, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos chamar um por um os que estão envolvidos nisso e vamos ver o final. Mas pode ter certeza que o povo novo-alimense vai ter uma transparência, uma ética e um respeito e vai saber de tudo, detalhe por detalhe. Eu gostaria de dizer, senhor presidente da casa, que é a primeira vez que eu participo de uma CPI, principalmente como membro, e vossa excelência me nomeou como relator. Tenho a certeza que vou desenvolver meu trabalho na maior justiça e na maior brevidade. O vereador Nélio Aurélio mostrou que tinha um relatório do Ministério Público contendo as denúncias contra a Prefeitura e se mostrou indignado por estar de fora da CPI. Se a Câmara, algum vereador, não tem informação, não é culpa minha. Eu tenho a informação do Ministério Público aqui, ó. Era só nomear. Tem toda ela aqui, ó. Dentro. Eu fiz na semana passada isso que eu tinha isso já. Tá aqui, ó. Folha por folha, ó. Tá bom? Então, tá enchendo linguiça? Vai encher linguiça. Eu tô com a palavra que a sua excelência me deu. Sim. E vai encher linguiça e não vai dar nada. Estão me tirando da comissão e vão me tirar lá na frente. Quero que o povo de Nova Lima ouve isso. Não vão deixar eu participar dessa comissão. Tenho certeza. Mas não tem problema, não. Eu vou estar aqui e vou cobrar. Isso que está fazendo é um ditadorismo dentro dessa casa, que está vindo sendo feito, tanto politicamente como financeiramente. Mas, por fim da reunião, ainda vou chegar à conclusão disso tudo aqui dentro. Ao final da reunião, Nélio Aurélio pediu renúncia do cargo de secretário da mesa diretora. Quero que fê gravado nos anais da casa o meu discurso, que eu não tenho nada. Nunca deixaram eu participar de nada, nem de comissão. Eu não participo de comissão nenhuma. De nada aqui eu participo. Sou um fantoche sentado aqui. E eu tô cansado de brigar, não quero mais. Estou renunciando. Espero que vocês, vereadores, me perdoem por essa renúncia. E o povo de Nova Lima. Mas, com certeza, eu vou contribuir muito sentado aí embaixo. Muito obrigado. O vereador do Partido dos Trabalhadores, Silvânio Aguiar, rejeitou o convite do presidente José Guedes para compor a CPI. Senhor presidente, eu quero me justificar aqui em função do porquê que estou abrindo mão dessa questão. Eu só penso que, realmente, a questão da proporcionalidade ali, aí, ela não está respeitada. Mas quem sou eu para discutir com o presidente, tendo a assessoria que tem, e sabendo das consequências que isso pode vir a ter lá na frente, inclusive pelos vereadores que não foram contemplados por estarem nessa comissão, quem sou eu para discutir isso com o presidente? É uma ação que, com toda certeza, eu respeito e vou respeitar. Agora, quando o vereador André Vieira disse que eu não aceitei, vereador, só pode ter certeza, eu venho dando exemplos nessa casa de que não estou de olhos fechados para a administração. Parece que incomoda muito a oposição quando eu falo alguma coisa da administração aqui. Parece que incomoda, não entendo porquê. Devido à renúncia de Nélio Aurélio ao cargo de secretário da mesa diretora, o presidente José Guedes marcou uma reunião extraordinária para realizar a eleição do novo secretário, que acontece nesta sexta-feira, às 10 da manhã.